Seguinte pessoal, hoje vamos fazer uma competição muito, mas muito incrível de casa versus casa Vamos ver quem faz a melhor casa, eu ou a Lava Girl? Olha Sharkboy, eu tenho certeza pra contar pra você A primeira coisa é o seguinte, que o dia acaba e que eu sou muito melhor do que você Vou decorando casas Ai, 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 só você mesmo Lava Girl, porque eu acredito que a minha casa vai ficar, ó, 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 maravilhosa E pra ficar um pouquinho mais complicado e mais difícil, a gente vai ter que decorar a casa em somente 4 minutos Então, vamos nessa, que eu tenho certeza que vai ser incrível Mas antes, se inscreva aqui, deixa o seu like e ativa o sininho com o dedo mindinho em 4 segundos, tá? 4, 3, 2, 1 e pronto! Se você conseguiu, comenta aqui embaixo quem você acha que vai ganhar Vai ser eu ou a Lava Girl? Porque no final, quem vai decidir são vocês Então, vamos nessa, porque a gente tem que construir essa casa em 4 segundos Então Sharkboy, vamos começar agora a minha decoração Porque eu sempre começo a fazer as coisas E está valendo, eu tenho mais 4 minutos pra fazer tudo isso Ok, primeiramente eu tenho que fazer aqui o quarto o mais rápido possível Mais ainda do que eu já estou fazendo Então tá, vou colocar aqui que esse vai ser o meu quarto E agora eu só quero pegar esse, esse carpete aqui Deixa eu colocar ele aqui Porque agora eu vou precisar pegar mais uma dessas coisas, hein? Mas esse vai ser o meu guarda-roupa? Não, é muito feio, credo, não gostei Então, eu preciso fazer isso muito rápido Ai, carambolas, eu tenho que fazer isso Ok, vou colocar isso aqui E vou pegar também um quadrinho muito bonitinho E tem que ser todo vermelho ou rosa Então, como eu sempre coloco, eu vou colocar esse aqui E agora eu vou pegar também uma escrivaninha bem básiquinha Pra eu colocar aqui no canto, certo? Agora eu vou pegar aqui uns brinquedos pra eu colocar aqui na sala Tipo o quê? Tipo, é, algumas coisas legais Tipo isso aqui, ó, pra ficar melhor Vou colocar bem aqui E também vou colocar essa melancia nesse canto Ok, tá tudo certo? Porque agora eu vou ter que pintar o quarto dessa cor E fazer o piso de uma cor mais clarinha Tipo essa, olha, não, vai ser daqui aí Pronto, ok Tá criado o meu quarto Só vai faltar uma coisa antes Eu esqueci de colocar lâmpadas Meu Deus do céu Eu tô ficando muito esquecida Deixa eu colocar aqui uma lâmpada Uma lâmpada linda bem bonita Lá do teto Ponto E já era Ok, tá certo aqui E eu tenho só mais algum tempinho Ó, aqui como já tá sempre pronto Esses móveis aqui, esses cômodos que ficam desse jeito A gente só dá um talentinho a mais Como se já tinha mesa e tudo mais Eu só vou colocar aqui mais uma cadeira aqui nesse canto Pra ficar melhor E também vou colocar uma geladeira vermelha, né Pronto, já coloquei a geladeira E vou colocar também os talheres aqui em cima, né Nossa, tem um montão de talher Não vai dar tempo nenhum de colocar tudo isso Ai, caramba Será que eu vou conseguir fazer? Ai, não, acho que não Então deixa o talher pra depois Deixa o talher pra outra hora E pra finalizar aqui Antes que eu der o tempo Eu tenho que criar aqui a sala, né Que já tá quase 100% pronta E eu vou colocar aqui na sala Deixa eu ver aqui Eu vou colocar um sofazão gigantesco Vermelho também aqui, ó Deixa eu colocar ele aqui Pronto E também eu vou ter que precisar colocar aqui Como se fosse um baúzinho, sabe É, vou colocar minha malinha aqui nesse canto E aqui eu vou colocar uns pésinhos de planta, sabe Esse pé de rosa Essas plantas aqui pra deixar mais bonita E também uma coisa que não pode faltar Mais uma televisão diferente aqui Pronto, né E pra finalizar Eu vou fazer essa parte E, ah, não Pra finalizar eu vou ter que fazer o banheiro, né Porque eu não fiz nenhum banheiro Então, vou colocar aqui o banheiro E vou colocar também isso aqui, ó A privada rosa E a arinha do gato, né Porque o gato precisa ir no banheiro Toda vez ele necessita usar o banheiro, né E também eu vou precisar da pia rosa Aqui, isso E também vou pegar maleta de maquiagem Vou colocar perfume Tudo mais E agora, pra finalizar mesmo O espelhinho aqui no canto E agora, isso aqui, né Que é tipo material de limpeza E aqui é o lugar pra você fazer as coisas Deixa eu guardar todas essas minhas maletas aqui E tá tudo pronto, ó Você vai até colocar isso aqui Certo? E, não Aqui, acabou Acabou o tempo E olha, eu gostei bastante do resultado Só faltou pintar Mas como isso aqui é bem rápido Eu posso pintar agora, né Então, o que você achou da minha casa? Ah, eu achei legal Não ficou tão ruim, não Ai, ai, ai Quero ver você fazer melhor, tá Então, Lavagrel Agora é minha vez E eu digo pra você Não chorar tanto assim Quando você vê que a minha casa Ficou muito mais bonita Ai, meu Deus do céu Sempre você com essa historinha É isso mesmo Então, vou começar aqui agora Pra ficar super boa E, primeiramente O lugar onde eu vou tomar conta Vai ser aqui Na nossa queridíssima piscina Não é? Então, deixa eu vir aqui Deixa eu escolher aqui Coisas pra minha piscina Tipo, essa boia Eu também vou querer mais e mais coisas Pra melhorar essa piscina Olha, isso aqui é muito bom Eu só tô sentindo falta De alguma coisa de tubarão, não é? É, essa pistola d'água também Que é bem legal pra brincar Então, ok Ficou mais ou menos assim Eu acho que ficou bem legal, né? E eu acho que dá tudo certo desse jeito Então, eu já posso até sair E voltar lá A decorar outras áreas da casa Como, por exemplo Aqui nessa minha sala, não é? Eu vou tirar isso aqui Que eu não quero Porque eu não tenho cor Alguma e nenhuma felicidade De ver a cor rosa Credo Como a cor rosa é ruim Como ela demorou E colocou isso no final Eu também vou colocar Então, tudo certo Agora vamos criar aqui O meu quarto, né? Quando eu não quiser dormir Lá na água Eu posso dormir aqui Na minha caminha Bem de boa E azul, né? Deixa eu colocar ela aqui O problema é que não tem Tanto espaço assim Igual na casa da Lava Grill Que ela pode colocar Um montão de coisas Mas Isso aqui Não tem problema Porque minha casa vai ficar Mas não vai ficar pouco bonita Ela vai estar O triplo A melhor coisa possível Que vocês já viram Nas suas vidas Vai ser a minha casa, né? Então, deixa eu colocar aqui Esse quadro da coruja Que eu achei ela bem legal E agora Eu vou colocar também Basicamente uma coisinha Aqui, um batentinho Do lado da minha cama Certo, né? Por aqui já deu tudo certo E tá bem legal Agora eu vou ter que colocar Algumas coisas Pra me representar Um, por exemplo Eu vou colocar Esse cachorrinho aqui Eu quero colocar Algumas outras coisas Tipo, tipo, tipo Uma bola de basquete E uma coisa também Que é muito importante Pra mim Ao meu ver Eu quero uma televisão No meu quarto, pessoal Uma televisão Uma televisão mesmo Uma bem bonitona Assim Dessas cintilantes Pera aí Achei aqui Que você acha televisão? Não, 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 não É aqui, ó Pronto, já achei Também vou colocar Essa televisão aqui Pra ficar do ladinho Bem do ladinho mesmo, ó Aqui Ok E ficou desse jeito Certo, agora eu tenho Que decorar essa parte Essa parte Eu vou dizer que é o banheiro, pessoal Vai ser o banheiro aqui Era pra ser o quarto Aqui depois do banheiro Mas Como não tem problema Eu vou colocar Essa mala aqui também Pra ficar melhor, né? E esse rádio Eu também posso colocar Aqui em cima Não, aqui não Mas eu vou colocar Aqui do lado Ok E esse baú Vou jogar ali fora Agora, pessoal Esse aqui eu também não quero Agora Eu vou fazer Aqui o banheiro E o banheiro Que eu quero fazer Eu quero um banheiro Muito chique Bem bonito Eu quero usar uma banheirinha Desse jeito aqui Desse naipe E ainda vou querer usar Essa descarga azul Uma descarguinha azul Desse jeito Aqui eu quero uma pia Pra eu escovar meus dentes Tranquilamente Lavar minha mão E do lado E do lado também quero um espelho Eu quero esse espelho Tudo certo Tudo certo E agora Como eu estou quase acabando Eu só vou terminar Aqui minha sala Que tá tudo finalizado Pra ficar bem legal Então No cantinho da minha sala Pra não ficar igual dela Que eu não quero Que fique parecido Deixa eu ver Se não tem nenhuma planta melhor Olha Eu vou colocar Essa árvore de natal Não é natal Mas eu quero colocar Porque ela é bem bonita E também eu quero colocar Um outro sofá Eu quero uma poltroninha aqui Desse 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 Não tem mais nenhum tipo de poltrona Tem Tem esse sofazão aqui Deixa eu tirar esse sofá daqui Vou colocar esse sofá aqui mesmo Certo né Como eu disse Aqui tem Tem algumas coisas de praia Que eu não coloquei Por exemplo Essa coisa aqui Pra ficar melhor Então Tá quase 100% feita E 100% Criada Isso né Então pra ficar melhor mesmo Eu só quero colocar aqui É Um iluminário Eu vou colocar Esse abajur Aqui E também Eu quero colocar Uma televisão Mas uma televisão Diferente Sabe Eu não quero Eu quero colocar Uma televisão rosa Eles vão falar Leio Mas por que uma televisão rosa Pra dar um destaque né E pronto A minha casa aqui Tá feita Tá criada E depois Eu só vou pintar aqui As paredes Pra ficar iguais Então Pessoal Aqui foi o vídeo Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreva E ativa o sininho E não se esqueça também De comentar Embaixo Quem você acha Que ganhou Se foi eu Ou se foi O cabeção Do Shark Boy É isso mesmo Façam tudo aí Do que a cabeça De fogo Falou né Que é a lava Então pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve E ativa o sininho E é isso pessoal E tchau 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 Tchau